E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou aqui com mais uma aquisição de game, de console, né, na verdade. E como vocês sabem, eu gosto muito do Sega Saturno, então eu consegui um console aqui variado dele, né, que tem vários tipos, né, que tem o branco, o cinza, tem o Rai Saturn, tem o V Saturn, tem aquele esqueleto, como que eles falam, né, acho que ele é clarinho, né, então consegui um aqui galera, que eu fiquei muito feliz de ter achado esse console aqui e vou mostrar para vocês, beleza? Bom pessoal, já vou mostrar primeiro a caixa de equipe, mas eu vou mostrar depois para vocês, aqui ó, consegui um V Saturn galera, na caixa, e a caixa está novinha, né, parece que o console também está, não é novo, não é usado, mas está em bom estado, eu vou mostrar para vocês. Primeiro também aqui ele veio junto com um controle extra, né, que é o V Saturn, Esse aqui é uma variante, ele quer a Victor, né, que também fez consoles para o Sega Saturno, então, a gente quiser o V Saturno, só que nesse caso aqui ele era um pouquinho mais caro nos lançamentos do que o Sega Saturno, então, esse aqui, na verdade, para achar também no Japão aqui, é um pouquinho difícil, nessas condições aqui é difícil, achar até acha, mas você acha caro e sempre avulso, ou sem falta no controle, alguma coisa assim, beleza? Vou mostrar aqui então galera, ó, o controlinho aqui, vou abrir ele aqui, um plastiquinho, controle assim, esse controle aqui não está, aquelas coisas, está meio sujo, o diferencial dele aqui, que ele, né, ele tem os, o escrito Victor aqui, ó, esse, na verdade, aqui é Sega, né, que tem escrito Victor. Ah, acho que, dá para usar, está tudo, né, o negócio está meio sujinho, depois a gente passa um alto nele aí e fica 100%. Bom, vou mostrar a caixa aqui galera, ó, o V Saturno, vai pegar o aqui, a caixa até que é bonita, né, em relação ao, o, 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 o console, esse aqui acho que é a segunda geração, a primeira geração, aqueles botões ovais, né, então esse aqui acho que é a primeira, é a segunda, que é o botão já redondinho, esse aqui é aquele RG-JX2, vou abrir a caixinha, mas ele vem normal, né galera, ó, vem com os cabos, os cabos, ó, vem o cabo de força, e o controle, outro controle, esse aqui é um cinza um pouquinho mais diferente do que o cinza normal, o cinza, o cinza, o primeiro, é, Sega Saturno que teve, ele é aquele cinza mais escuro, esse aqui é um pouquinho mais, mais claro, e vem no plástico aqui galera, vem no plástico aqui, vem com os, com os manuais também, vem certinho, aquele da caixa ali, tipo que, caixa de, de ovo, vou mostrar o console aqui, lá, ele tá, tem que tá, tá novo, deixa eu olhar daí galera, o diferencial aqui, aquele botão é verde aqui, né, e que é roxo, o diferencial do, do Sega Saturno com isso aqui, e a diferença é que, né, o Victor, o V Saturno aqui, mas o console é igual, é a mesma coisa, que muda só que é o fabricante, que é diferente, vou mostrar um branco aqui, e vamos ver a diferencial aqui pessoal, esse aqui é o, é o branco né galera, deixa eu acabei de direitinho aí, então vou colocar lado a lado aqui, pra ver a diferencial, a mesma coisa, que muda aqui, acho que tem a parte de trás aqui, que é aqui, ixi, até abri a tampinha aqui, é o mesmo fabricante, que é o Assa Electron, vou ver aqui atrás mesmo, tem a parte de trás aqui, aqui é o Assa Electron, só que muda aqui, um tá escrito Victor, esse aqui, Sega, eu tô procurando também, se eu acho, o Sega Saturno, o High Sega Saturno, mas acho que ele é o mais caro, que eu já vi até agora, passa de 100 dólares, na verdade, só o console, e esse daqui galera, eu consegui por 80 dólares, na caixa assim, com o controle extra ainda, aí, tá um pouquinho sujinho, sujinho assim, não tá, tem consoles que eu pego, que tá impecável, na verdade, esse aqui, tá, vou colocar uma nota 80, então, vai pessoal, de 0 a 180, mas, importante, já acrescentou mais um, console da Sega Saturno, que eu tô tentando fazer, a coleção, tenta com todos os consoles, pelo menos, que o Sega Saturno lançou, né, a Sega ou outra companhia, que foi a Hitachi, que é o, o High Saturno, é a Hitachi, que fez também, e, aquele outro transparente, aqui no Japão, é meio difícil de achar, né, vamos ver se a gente acha, que eu achei um aí, pelo menos, na caixa assim, acho que é difícil achar, beleza galera, bom, ficando por aqui então, espero que tenham gostado do vídeo, já gostaram de achar que ele gostei, compartilhe esse vídeo com seus amigos aí, que, vamos tentar chegar a 10 mil inscritos aí, para tentar sortear alguma coisa para vocês aí, beleza galera, ficando por aqui então, aquele forte abraço do Feiro, fui!